O Piu joga? O Piu, o Piu, o que ele tem feito da vida dele ultimamente é jogar bola e fazer flexão. Que futebol apresentado até o momento, hein? O Gabi peixe saiu e o time virou. Isso é um sinal. Boa, bela roubada, mano. Vem, vem pegar. Olha o que o Piuzinho fez. Meu Deus do céu, o Piuzinho é um craque de bola. Craque de bola. O Piuzinho é um craque de bola. Duas novas contratações dos laranjas. Vem, vem. Estevinho tá craque. Estevinho, muito craque, sem chuteira, só na meia. Aparentemente... Vai! Gol!